Aqui, filha. Se prepara. O que o seu pai fazia pra te ajudar a dormir? Às vezes, ele me contava histórias. Nimo, eu sei que é assustador, mas seria um erro se você se fechasse pro mundo. Eu quero ver ele de novo. O quê? Bem-vindo ao meu mundo, garota. Meu nome é Flipper. E se tivesse um jeito de você rever seu pai? A terra dos sonhos. O mundo dos sonhos. Nenhum sonho dura pra sempre. Vá em frente. Eu não quero ir em frente. Cuidado! Vem logo, garota. Eu não tenho medo de nada. Eu vou rever o meu pai. A vida está te esperando, Nimo. Você pode realizar tudo o que sonhar. Eu também te amo. Eu vou rever o meu pai. Eu não vou ver o meu pai.